Este menino é da Carmita e do Salvador. Quando vai entender? Vocês são os que tem que entender que este menino é meu filho. Sai, sai de uma vez desta vila. Sai e não volta nunca mais. E diga a amiga louca da Maura que te leve pra longe daqui e não volte nunca mais. Nunca vão conseguir me separar do meu filho. Nunca! Nunca! Não seja trimosa, caramba! Não seja assim. Vamos ver se aprende a respeitar os filhos dos outros. Pode me matar, Bratio. Só assim vou impedir de levar o meu filho. Só assim! Você entendeu? O que foi? O que foi? Esta mulher que depois de dar um filho porque não ama vem pegar como se fosse normal. Peguei ela no flagra roubando o meu neto. Beleninha, o que faz no chão? É um covarde e me bateu. Bateu? Eu vou continuar batendo toda vez que você tentar roubar o meu neto. Um momento, seu Bratio. Não se bate numa mulher. Não seja covarde. Isto é um cúmulo. Agora vai defender a ladra e vai ficar contra mim. Não se dá conta que a única coisa que eu estou fazendo é defender a sua felicidade e a da minha filha? Defendendo? Batendo numa mulher? Está louco? É um mal agradecido. Mas é claro, ingratos é o que mais se encontra neste mundo. Caramba! Obrigada por me defender, Salvador. Obrigada.